Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal e você que tá aqui pela primeira vez também seja muito bem-vindo. Bom, você está aqui no canal da NathSense e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês 6, deixa eu ver, 6 shampoos que tem alto poder de alinhamento. Gente, calma, pelo amor de Deus, antes de você vir nos comentários, escute o que eu tenho ali dizer, meu amor, deixa eu te falar. São 6 shampoos que não tem química, tá? Eles não vêm com promessa pra alisar cabelo ou alinhar cabelo, mas são os shampoos que eu já usei, então eu tô falando de experiência. E toda vez que eu uso, eu tenho a sensação de um cabelo mais tratado, que consegue ter um alinhamento melhor no meu tratamento na hora de dar uma hidratação, ou uma nutrição, ou uma reconstrução, o que seja. Então assim, são os shampoos que desde a lavagem, ele trata muito o cabelo, deixa o cabelo bem desembaraçado e que alinha bastante. Então, já senta esse dedo no like, é isso, tu gosta desse tema de vídeo. Clique em gostei pra mim, não vai te custar nenhum dinheiro, meu amor. E a única forma que vocês têm de quê? De ajudar esse canal. Clica nessa mãozinha pra cima e também, é claro, se inscreva. Se você não for inscrito, clica em inscrever-se debaixo do vídeo, ativa esse sino de vaca aí pra tu não perder o quê? Nem um vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, gente. Deixa eu pegar o meu... Cadê meu paninho de limpar shampoo? Pera aí, meu bem, já volto. Um, dois, três e voltei. Tem que ter um paninho porque a gente vai mostrar shampoo pra vocês, então, né, a mão vai sujar aqui. Ou lavar, sei lá, tanto faz. Eu vou começar com shampoo, logo assim, bem barato mesmo, que vai ter todos os preços pra todos os bolsos, tá? Eu vou começar com o Salon Line, o Hidra Ceramida. Tem resenha do kit completo aqui no meu canal. Esse shampoo aqui, gente, olha, ele é um shampoo que promete dar força e brilho pro cabelo. Qual é a composição dele? Ceramida, Depantenol e óleo de jojoba. Cara, esse shampoo aqui vocês precisam testar e perceber o tratamento que ele dá, aquela sedosidade, aquele cabelo desembaraçado que a gente ama. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês como é a coisa mais linda da vida. Olha que coisa linda é esse shampoo. Olha que rosa. Gente, isso aqui, toda vez que eu lavo o meu cabelo, o meu cabelo ele cede a um alinhamento muito mais rápido, sabe? Fica uma coisa linda, maravilhosa. É aquele shampoo que você lava e se pergunta se lavou com shampoo ou condicionado. É coisa linda. Deixa eu botar aqui no chão. O segundo shampoo que eu quero mostrar pra vocês é um shampoo que eu tô testando ainda. Então, nossa, não tem assim muita informação sobre ele, entendeu? Ainda não parei pra estudar. É um shampoo caro, mas que caramba! O que que é isso, meu bem? Olha, eu tô falando de Redken, gente. Olha só. Esse shampoo aqui, eu comprei na Black Friday, na Beleza na Web. Com certeza não está mais o mesmo preço. É o shampoo All Soft da Redken. Olha que coisinha mais linda. Ele é um shampoo que vale cada centavo. Se tu lavar o teu cabelo com ele, gente, ignora o barulho aí desse ranço, ranço, dessas motos. Vamos lá. Ele tem um cheiro muito gostoso, gente. Um cheiro maravilhoso. E é um shampoo mega... Eu vou dizer, cara, ele deixa o cabelo muito alinhado. Olha a densidade desse shampoo. Olha isso aqui. Olha que coisa maravilhosa, gente. O que que é isso, meu bem? Se tu lavar o teu cabelo com esse shampoo, você não vai querer mais lavar com outro shampoo. Porque ele é o melhor shampoo que eu já usei na minha vida. E isso eu posso dizer pra vocês. Ele me dá uma sensação de alinhamento e desembaraço muito bacana. O terceiro shampoo que eu quero mostrar pra vocês é um shampoo também fácil de vocês acharem na farmácia. É um shampoo da Embeleza. Ai, gente, pera aí que meus pisos estão pra cima. Na verdade, isso não é frizz nem cabelo quebrado. São meus bebês que estão nascendo. Gente, eles estão aquecendo aqui. Olha que coisa... Gente, crescimento de cabelo é uma coisa linda, né? Esse shampoo aqui, vamos lá. O óleo de coco. Vitai Embeleza. Olha só. Ele é um shampoo muito nutritivo. Muito, muito mesmo. Gente, ele promete uma nutrição poderosa pro cabelo. E você, quando lava o cabelo com ele, eu posso dizer porque eu já usei muito esse shampoo, você tem uma sensação de cabelo muito desmaiado. E quando o cabelo fica muito desmaiado, ele fica mais alinhado. Então, o tratamento do cabelo não começa com a máscara, ele começa com o shampoo. Se você quer um cabelo mais alinhado, você precisa usar um shampoo que já envolva nesse processo. E esse é um shampoo maravilhoso. Olha como é que ele é, gente. Olha que coisa linda. Ele tem um cheiro de coco, gente. Muito forte. É um cheiro forte. Pra quem não gosta, vai passar mal. Mas é um shampoo muito bom. Pera aí. O quarto shampoo. Vamos lá. O quarto shampoo também é da Embeleze Novex. E ele é um shampoo já próprio, né? Com o nome pra deixar o cabelo alinhado. Esse daqui é o shampoo divino, liso, milagroso. É um shampoo liberado. Um shampoo que atua aí na área pra quem tem oleosidade capilar. Tá vendo? Ele contém capim santo na sua composição, o gengibre. Embora ele trabalhe na oleosidade do couro cabeludo, ele é um tipo de shampoo que não deixa o cabelo ressecado em hipótese alguma. Gente, deixa eu abrir aqui pra vocês. Quase que não abre. Ele tem um cheiro muito gostoso. Muito maravilhoso. E é um tipo de shampoo que realmente lacra na hora de lavar o cabelo. Ele deixa o cabelo muito desembaraçado. Dá uma sensação de cabelo mais sedoso, sabe? Mais que você passa assim com mais suavidade. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisinha mais bonita, gente. Ele é um translúcido. Você percebeu. Ele não chega a ser transparente. Embora ele seja assim, meio dessa cor. Ele é um shampoo que realmente não deixa o cabelo ressecado. Nada disso. É um shampoo muito, muito, muito bom. Deixa eu ver. Vamos falar agora de shampoo caro de novo. Que também é um shampoo que eu tô testando. E assim, né? Vamos ver mais pra frente. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar dele. Deixa eu ver. É esse shampoo aqui, gente. Da Redken também. Cara, acho que os melhores shampoos da vida são da Redken. Será? Mas pelo menos que eu testei, acho que sim. É esse shampoo, o Xtreme, gente. Olha que coisa linda. Olha que embalagem. Coisa linda. Eu comprei também na Black Friday. Então não vou saber dizer o preço pra vocês. Mas vou deixar o link, é claro, pra vocês. Olha que coisa linda, gente. Olha, olha, olha. Ele vem aí um complexo de proteína. Pelo menos é o que vem dizendo aqui. Não sei traduzir muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo ver um pouquinho da composição. Ele é um shampoo. Deixa eu ver. Complexo. Não tem. Tô aqui. É cheio. Ácido salicílico. Deixa eu ver. Mas que é de importante? Tem mais alguma coisa de importância além disso? Óleo de coco. Proteína hidro... Óleo de soja hidrolisada. Só estudando mesmo. Enfim. Ele é um shampoo que dá muito, gente. Muito alinhamento. Ai, que cheiro maravilhoso. Vou casar contigo, meu bem. Olha que coisa linda. Ele já não cai com tanta facilidade como o All Soft da Hedgen. Ele já é um pouquinho mais denso. Mas olha que coisa. Que coisa linda. Olha, tá caindo rápido. É um shampoo que, cara, deixa o cabelo muito, muito fácil. Muito fácil alinhado. E por último, não menos importante. É um shampoo que eu sei que você vai gostar bastante. Fácil de achar. Tô falando de Hidra de novo, gente. Salon Line. Tá tomando espaço aqui. Pelo amor de Deus. Sai pra lá. Vamos lá. Esse daqui, o Hidra Super Liso da Salon Line. Gente, olha que coisinha linda. Esse shampoo não é bonitão? Toda azulzão. Parecendo o céu. Vamos lá. Ele é um shampoo que contém amido de milho, manteiga de carité e óleo de argã. Aliás, tem resenha desse kit aqui no meu canal, gente. Tem resenha aqui. Ele promete alinhamento e zero freeze. Então, assim, já é um shampoo próprio pra deixar o cabelo alinhado desde a lavagem. Então, é um shampoo mega, mega maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tem um cheirinho de liso. Uau! Ele, olha como é que ele é. Não chega a ser um azulzinho. Bem longe, né? Tá vendo? Um azul bem longe. E ele é bem assim. Ele trata muito o cabelo. E realmente, você vai perceber que quando você usa um shampoo que deixa o cabelo mais alinhado ou com aspecto de alinhado, você percebe que o resto do tratamento, o cabelo com certeza vai seguir bem. E esses são esses tipos de shampoo que eu tenho a minha sensação, minha experiência. Lembrando que cada cabelo que é uma massa intensa. Tá bom, meus amores? Ó, beijo lindo no coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aqui comigo, porque no final desse vai aparecer outro vídeo pra tu assistir. Tá bom? Ó, fui! Tchau, 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 tchau.